Certa vez o Divaldo, de uma forma estratégica, pensa num cara ligeiro, foi congregar lá no Jardim Mimar. Mas numa preparação oportuna, alguns amigos dele que já te conheciam, e ele ainda não, ele falou que infelizmente ainda não conhecia a Rai, ainda não. Mas numa preparação, terminado aquele culto que vocês guardam muito bem na alma e na memória, vocês foram na casa da irmã Tica, uma pessoa que você tem um carinho muito grande, aliás tem um carinho, vocês tem um carinho. E é claro que naquele dia foi tão especial, que o Gilvaldo ele observava muito, mas ficava na dele, ficava meio reservado. Só que, quando as coisas, elas têm um propósito pra acontecer, elas encontram um caminho. E depois dessa oportunidade, três dias, mandou uma mensagem pra você. Teve o momento dele mandar uma mensagem no WhatsApp, conseguiu o seu WhatsApp. Só que logo depois entrou a pandemia. Esse primeiro encontro, que nem foi um encontro, assim, mais de vista, de troca de olhares, pra saber quem era esse tal Gilvaldo, assim por diante. Inclusive tinha até cupidos na história, sempre, às vezes tem mais do que um ainda, tem mais do que um. A Tainá e o Victor falavam, ai, tem um cara que é o seu jeito, é o seu perfil, é o seu número. E até apontava na igreja, quando ele chegou. Fizeram uma propaganda enorme. E o Gilvaldo, numa simplicidade, nem tava sabendo de nada. Nem tava sabendo de nada. Mas logo depois entrou a pandemia, porque de quando vocês se conheceram, demorou praticamente dois anos, até começarem o relacionamento. Entrou a pandemia, e logo quando ele tomou coragem pra fazer o convite pra ter um encontro, fechou tudo, tudo fechou. Falou, e agora, Jacson? Eu queria tanto, mas ele fala que quem tem vontade sempre encontra um caminho, tem uma oportunidade. Tem um banco que tá aberto aí, tem um banco, um ótimo lugar pra ter um encontro. Vamos no banco, a gente vai aproveitar, ela precisava fazer alguma coisa no banco. Vamos lá comigo, Gilvaldo? Ele falou, claro. Ela tava esperando ele na frente do banco, de uma forma muito tranquila, quase vestida de noiva naquele dia. Muito bem preparada. O Gilvaldo chega, pra quem não sabe, uma história detalhada e confirmada, com veracidade. Ele chegou um pouco apressado, tropeçando, caindo em cima dela, no primeiro encontro. E ela falou, calma, Gilvaldo. Calma que é só encontro no banco, coisas financeiras. Ele falou, a sua beleza me desmonta. Olha que saída. Que saída. Que saída. Pra não gritar de dor, dos três pontos que ele levou no dedo, ele preferiu falar isso. Começaram a conversar, ficaram uma hora na fila. E depois descobriram que nem precisava ter pegado fila. Mas, foi melhor pegar fila. Tem pessoas que a gente passa um tempo e vale muito mais do que uma hora. E pra vocês foi o tempo oportuno nesses 60 minutos de vocês conversarem muito. E nesses dois anos e pouco que vocês estão juntos, vieram hoje, nesse dia especial, nesse domingo. Pode ser que não seja lá fora, do jeito que vocês queriam, pela chuva que Deus manda. Mas é aqui dentro, dentro do coração dessas pessoas. Nesses espaços tão bonitos, que é uma forma muito especial pra vocês também. E nesses dois anos vocês conheceram bastante um do outro. Cada um de um jeito, de uma forma, de um costume. Você que fala, ai vida. E quantas palavras que vocês aprenderam. Quantas qualidades um do outro. Quantos momentos de diálogo que vocês tiveram. Quantas buscas de Deus. Quantas vezes vocês buscaram a Deus em oportunidades que passaram. E tudo isso foi por um propósito positivo. Se conheceram ainda melhor. Porque amor é um autoconhecimento. Parece que a gente redescobre muitas qualidades que a gente tem. E vocês tem amor como um conhecimento de vida. Como uma interpretação daquilo que Deus preparou pra vocês. Coisas que vocês não tinham nem como fazer. Mas Deus surgiu no momento oportuno. E é fato lembrar daquela pizza especial. Quando a Tainá e o Vitor de novo combinado. E agora falou, ó. Só que é o seguinte, vamos congregar. Aliás o Vitor mandou mensagem, não foi? Vamos congregar hoje. A Raiz falou, olha, não sei. Insistiu. Porque já tinha um esquema com o Givaldo. Já tinha, já tinha. Olha como são as coisas. Tá bom, eu vou. Mas olha, o Givaldo vai. Depois a gente vai comer uma pizza em casa. A Raiz sabia que tava tudo preparado. Falou, Jacques, eu nem olhei pra ele direito. Só pra servir a pizza que de repente a gente trocava os olhares. E na hora depois de tocar um violão. Tava meio desafinado. Acho que ele deixou de propósito. Pra emendar um assunto. E essa foi oficialmente quase o primeiro encontro. Depois, antes do banco. Agora, esse dia pra vocês tem tanto significado. Tanta importância. Das pessoas que estão na vida de vocês. Que passaram pela vida de vocês. E vocês pediram hoje pra falar sobre família e amigos. Que vocês tem isso como uma importância muito grande. E você me disse de uma forma bem forte, Givaldo. Você queria muito homenagear a tua mãe. O teu pai que Deus levou quase antes de você nascer. Pouquinho tempo antes. Mas ainda assim você tem boa memória. E você falou, Jacques, eu queria muito que de forma pública você homenageasse a minha mãe. Tem uma escritora americana que ela dizia que todas as pessoas, pelo menos uma vez na vida, deveriam ter o prazer de serem aplaudidas de pé. Pelo menos uma vez na vida. De alguém reconhecer o fato, o caráter, a intenção, a medida que cada pessoa tem. Seja famosa ou anônima, mesmo que ninguém conhece. Mas nós temos o privilégio de conhecer a tua mãe. E eu vou pedir agora àqueles que puderem ficar de pé, ofereçam uma salva de palmas pra irmã Marisa. Aplausos 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 Amém.